Sempre é melhor manter um cliente do que tentar fechar um novo. Esse cara já te conhece, ele já gosta de você, já confia em você, já está te indicando para outros lugares. Você não vai aborrecê-lo, certo? Por isso, eu recomendo que vocês façam esses dois ou três escopos de trabalho. E deixa eles decidirem. Você tem que entender o seguinte, cara. Você está falando para mim que é uma empresa muito maior, com problemas muito mais complexos. Beleza, eu entendo isso. Só que se você não for capaz de explicar isso para eles, eles não vão ver valor em 30 mil reais. Tá bom? Então, é o que eu recomendo é o seguinte. Bom dia. Mais uma live em BED, mais uma semana. André, não sabia que você tinha tanto vídeo bom no YouTube, Jesus. Subestimado demais. Mas, porra, mas aí, meu irmão, faz o que eu falo nos vídeos. Compartilha aí com os 10 mil amigos mais próximos. Ajuda a gente no projeto. Olha só. Antes de eu começar a live, um rapaz, um rapaz, veio falar comigo, por DM, e me perguntar sobre uma reunião que ele vai ter hoje para fechar um orçamento de um projeto de 30 mil reais. E ele veio me perguntar na DM se eu tinha alguma dica para ele fechar esse projeto. Aí eu falei aí, cara, você vai participar da live? Ele falou que sim. Aí ele tá aí, entrou. E aí eu falei, bom, então a gente pode conversar sobre isso lá. Bom dia, Tiago. Manda aí a sua pergunta que você tinha me mandado na DM para a gente conversar sobre isso aí com todo mundo acompanhando. Vamos lá. Andrezão, hoje eu vou fazer uma apresentação para um grupo de sócios que estamos tentando captar. Nosso orçamento está em torno de 30 mil reais. Onde faremos estratégia e identidade. Tem alguma dica para fechar projetos neste valor? Tiago, eu vou te fazer algumas perguntas, irmão. Fica ligeiro aí nos comentários para a gente poder se ajudar. Bom? Primeira coisa. Você falou que vocês estão tentando... Vocês têm uma apresentação para um grupo de sócios que vocês estão tentando captar. Ao mesmo tempo, você já tem um orçamento em mente. Não é tão assim que eu costumo trabalhar. Normalmente eu faço a prospecção e... Eu não chego num orçamento sem ter uma sinalização positiva do outro lado. Claro, eu converso sobre quanto vai custar mais ou menos as condições do projeto. Para eu entender a sua situação. Vocês já conversaram com esses caras? Com esses grupos de sócios? Vocês já tiveram algum contato com eles antes? Como foi que eles chegaram em vocês? Vai me respondendo essas coisas. Isso aqui é consultoria online. Consultoria ao vivo, inclusive, Tiago. Um dos sócios já é nosso cliente em outro projeto e ele já pediu uma proposta. Tá? Legal. Então já é um cliente da casa. Então eu entendo que... Ele pediu uma proposta porque ele meio que já sabe como vocês trabalham. E ele deve estar entendendo que vocês vão fazer a mesma coisa que vocês já fizeram uma vez. Vocês vão fazer de novo. É isso? É o mesmo escopo de projeto. Me confirma isso. É o mesmo escopo do projeto que você já tocou com esse cara. Vamos lá. Todo mundo ajudando aqui o Tiago. Ele vai fechar esse projetinho de 30 mil aí. Vamos ver. Me diga, Tiago. Esse projeto... Sim. Só que agora com uma empresa bem maior e com mais problemas a serem resolvidos. Legal. Eu entendo, então, que esses 30 mil reais que você chegou... Ele disse que é isso que faltava para esse projeto dele. Legal. Ótimo. Primeira coisa, parabéns, Tiago. Parabéns a você e... Seus... Não sei. Seus parceiros, seus sócios, seus colaboradores. Porque se o cliente está te pedindo para... Para você fazer um orçamento para uma outra empresa dele. Isso é um bom sinal. Isso é um ótimo sinal. Significa que vocês estão fazendo o trabalho de vocês bem feito. Tá? Então, ponto para vocês. Agora... A primeira objeção que eu consigo perceber... Camil, sua esposa. Legal. Primeira coisa que eu consigo pensar é o seguinte. A primeira objeção que provavelmente vai virar será que... Este orçamento é mais caro do que o orçamento que o seu cliente está acostumado. Tá. Fora isso, ele também quer te indicar para outro negócio. Não, beleza. Está claro que ele está feliz com o seu trabalho, mano. Só que a gente precisa tomar cuidado aqui. Por quê? Ontem eu coloquei nos stories. Quando o valor excede o preço, as pessoas compram. Esse cliente, ele está vendo muito valor no seu trabalho. Muito valor acima do que ele está te pagando. E é por isso que ele está querendo te indicar, puxar para você para vários lugares. Ele meio que descobriu uma joia rara. Tá. Isso é ótimo. Só que você tem que tomar cuidado, porque você precisa encontrar o limite do preço. O limite que o preço fica mais alto que o valor que ele enxerga em você. Quanto foi o projeto que você fechou com ele? Aliás, esse primeiro projeto, você falou que ele já é seu cliente. Quanto que você cobrou dele? Eu entendo que você tenha feito a mesma coisa, estratégia e identidade. Quanto que foi cobrado dele? Vamos entender qual que é a lembrança que ele tem do seu preço. Consultoria ao vivo, pessoal. Espero que vocês estejam acompanhando aí. Eu estou ajudando o Tiago, que ele tem uma reunião hoje com um grupo de sócios para aprovar um orçamento de 30 mil reais. Eu estou fazendo perguntas aqui para ele, para entender o contexto, entender o cenário direitinho. Para eu poder indicar para ele, fazer algumas sugestões, o que pode ajudá-lo. E com certeza vai ajudar vocês aí também, tá bom? Caso vocês tenham alguma dúvida, deixa ali no ícone da interrogação que no final eu respondo vocês, tá bom? Quando eu acabar de falar com ele aqui. Tiagão, vamos lá. Ele é coach e queria produzir uma marca do zero. Então, por ser menor, foi de 5,5 mil reais. Legal. Então, beleza. Então, veja. A chance que você... Se você chegar com um orçamento seis vezes maior do que o que ele está acostumado, ele assuste. A chance é essa. A minha pergunta para você é... Você já falou para ele... Quando ele te pediu esse orçamento, para essa empresa, para essa outra empresa que ele tem, você deveria, logo de cara, ter falado. Falar assim, olha seu cliente, puta, muito obrigado. Fico feliz que você esteja feliz com o nosso trabalho. Agora, entenda. Para essa empresa que você está querendo fazer um orçamento, o orçamento vai ser um pouco mais caro. Estamos falando de outras grandezas. Essa empresa é maior. Tem mais questões a serem estudadas. Você falou isso com ele? Ou não falou nada? E ele meio que, tipo... A única lembrança... A última lembrança que ele tem de preço é esses 5.500. Me responda isso, por favor. Eu falei sim que para outra empresa é mais caro. Inclusive, em uma última conversa, ele brincou na casa dos 10.000 e tal. Porém, eu disse que o projeto mais complexo, que o valor seria bem maior. Porém, eu disse que era um projeto mais complexo e que o valor seria bem maior. E quando você falou isso, você falou para ele. Ele falou 10.000 reais. Aí você falou, na verdade, para este projeto, seu cliente, é muito mais do que 10.000. Tá bom. E aí? Rolou? Essa informação foi confirmada entre vocês? Vocês olharam um no olho do outro? Mais que 10.000? Ele falou... Mais que 10.000. É isso? Porque assim... Se a gente já tem essa confirmação dele, você tem que entender que ainda assim, 30.000 são três vezes o que ele tem na cabeça. Ele está te ancorando, tá gente? Isso se chama tática de ancoragem. A gente joga uma âncora no meio da negociação. A Eva está ligada nessa conversa, essa risadinha aí. Todo mundo conhece. Então assim... Bom dia, Ju. Ele disse que tudo bem. Legal. Tiago, é o seguinte, irmão. Eu não chegar... Ele está esperando que essa reunião de hoje seja para apresentação de um orçamento. Mas precisava apresentar para os outros sócios. É cara, é o seguinte, essa é uma clássica situação de quem trabalha com outras empresas. É tipo que vem no mundo B2B, é assim. Sempre vai ter sócios, parceiros, investidores. Sempre vai ter mais gente para apresentar... Para aprovar. Tiago, na minha opinião, irmão, o que eu vejo? Você vai ter... Esse é o tipo de... É o tipo de negociação que vale a pena você incluir Mais de uma opção de orçamento. Tá bom? Ok? Deixa eu te explicar o conceito disso. Você vai chegar... E você vai passar... Dois escopos, pelo menos. Dois a três. Não sei, conversa aí com a sua esposa, vê o que vocês conseguem pensar. Vocês vão criar dois ou três escopos diferentes. Um desses escopos será bem próximo desses 10 mil reais que vocês já acordaram verbalmente. Tá? Você vai fazer um escopo aí de 15 mil reais. E você vai fazer um escopo de 30 mil reais. Que é o que você já tinha em mente. E aí você vai... Colocar em bar... E meu, eu tô falando... Não é fazer um orçamento complexo. Isso é um orçamento ainda... Proposta. Você tem que entender que assim... Essa é uma reunião... Não é pra você mostrar o orçamento final... Tudo certinho. Não. Você tem que falar o seguinte, ó. Isso aqui é uma reunião... Pra os sócios do... Eu vou chamar ele de fulano. O fulano... Quer que os sócios deles conheçam esses prestadores de serviço... Que vem fazendo um ótimo trabalho pro fulano. E o fulano tem outra empresa... Que tem outro sócio. Voltei. Todo mundo aí comigo, pelo amor de Deus. Coloquei no modo avião. Foi mal. Tavam me ligando aqui. Voltando, gente. Voltando. Me perdoem. Me perdoem. Me ligaram. Tá tudo certo. Voltando pro raciocínio. Essa é uma reunião... Não é simplesmente de um orçamento. Tá? Essa é a sua oportunidade de ser conhecido pelos sócios. Tá bom? Você tem um cliente que tá feliz com o seu trabalho... E ele tá disposto a te levar pra outros negócios dele. Tá? Só que ele entende que esses outros negócios vão... Os seus serviços vão ser um pouco diferentes. São negócios maiores, mais complexos. Tudo isso faz parte. Tá tudo certo. Tá bom? Você tem que entender o seguinte, cara. A sua prioridade... Aqui... É manter o seu cliente. Sempre. Sempre é melhor manter um cliente do que tentar fechar um novo. Esse cara já te conhece. Ele já gosta de você. Já confia em você. Já tá te indicando pra outros lugares. Você não vai aborrecê-lo. Certo? Por isso... Eu recomendo que vocês façam esses dois ou três escopos de trabalho. E deixa eles decidirem. Você tem que entender o seguinte, cara. Você realmente sabe. Você tá falando pra mim que, ó... É uma empresa muito maior. Com problemas muito mais complexos. Beleza. Eu entendo isso. Só que se você não for capaz de explicar isso pra eles... Eles não vão ver valor em 30 mil reais. Tá bom? Então... É o que que eu recomendo é o seguinte. Antes de apresentar os dois orçamentos... Faça uma pequena sessão de facilitação estratégica. Faça uma pequena sessão seguindo um roteiro. Fazendo perguntas pra esse sócio. Se ele tiver com o fulano, né? Se ele tiver com os sócios, melhor ainda. Pergunte pra eles. Aproveita que tá todo mundo junto na mesma reunião. Pergunte pra eles. Onde vocês querem chegar? Né? Por que que tava... Qual foi a motivação pra ele estar falando com você? O que que eles acham que um projeto de rebranding é interessante agora? Né? Aonde que ele tenta definir o ponto A e o ponto B? Eu sempre falo isso. Aonde eles estão hoje e onde eles querem estar. Não chega dando o seu preço. Não chega, tipo, tentando argumentar que o seu preço é realmente... É, tipo... É... Não cai em tentação. De ficar tentando argumentar pra justificar o seu preço. Assim você não fecha. Você tem que demonstrar o valor do seu trabalho antes disso. Eles têm que perceber. Eles têm que entender. Que eles vão ganhar mais dinheiro com você do que sem você. Lembra? Quando o valor é maior do que o preço, as pessoas compram. Certo? Então... Eu recomendo que você vá pra essa reunião. Meu, vai de peito aberto. Peito cheio. Porque você já é... Você já está legitimado. O cara já gosta de você. Já gosta do seu trabalho. Então... Vá com uma intenção sincera de te ajudar. Né? É... E cuidado com esse negócio de encher os olhos dele. Ó... Isso aí... Não é pra você ficar fazendo pirotecnia, apresentar... Não. Você vai fazer perguntas. Você só vai fazer perguntas... Que você faz... Que... As perguntas que você precisa responder no seu processo de estratégia. Quem é o cliente? Aliás... Como que é o negócio? Qual o modelo de negócio? Por como que eles vendem? Por que que eles não estão vendendo mais? Quem que é o consumidor? Qual que é a história deles? Qual que é a proposta de valor? Como é que está o mercado? Quais são os concorrentes? Vai facilitando. Vai fazendo perguntas. Eles não vão ter todas as respostas. E eles vão perceber que você é o cara que eles precisam. No final... Você apresenta. Fala assim... Olha só... E fale... Fala assim... Olha só... O fulano aqui já é nosso cliente. Ele... Fez um trabalho com a gente. Muito diferente do que a gente vai precisar fazer pra essa empresa. Né? São... São... Condições completamente diferentes. Então a gente preparou aqui... Duas propostas. Na verdade são dois... Escopos. Diferentes. Um desses escopos vai custar 15 mil reais. A gente vai fazer um estudo de diagnóstico. E tal, 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 tal. Agora... Tem o outro. Que é de 32 mil reais. Esse de 32 mil reais. Nós incluímos... Algumas etapas que nós consideramos. Pelo que nós já entendemos. Que são necessárias pra gente chegar realmente num entendimento aprofundado. Mas... Como a gente está conversando pela primeira vez. Eu gostaria que vocês... Tipo... Vocês analisassem... E entendessem o que faz mais sentido pra vocês hoje. Eu não sei. Eu preciso entender. Qual que são as dimensões. Como é que está o caixa de vocês. Se vocês querem... Partir pra esse... Projeto... Robusto. Que vai entregar... Entregar tudo o que vocês precisam. Ou se vocês estão precisando de uma... Solução... Não tão profunda, mas... Que faça vocês conseguirem chegar na próxima etapa. Leva duas opções. É a melhor coisa que você pode fazer hoje. Na minha opinião. E... Gaste 80% da reunião. Facilitando. Fazendo perguntas. Beleza, Thiago? Me diz aí se você tem alguma dúvida. Me diz aí se você tem alguma dúvida. André, você pesquisa sobre clientes antes de uma reunião como essa? Cara... A pesquisa que eu faço é só pra tentar entender o tamanho da empresa. Eu preciso saber se eu tô falando com uma empresa que fatura 300 mil... Ou se eu tô falando com uma empresa que fatura 300 milhões. Preciso ter uma ideia. Preciso ter uma ideia. Só isso. Tá? Mas... Se eu não conseguir saber isso antes também, eu não perco meu sono, não, cara. Eu vou pra reunião, troco ideia e pergunto. Pergunto diretamente. Né? Como que... É... Quanto que eles estão faturando? Quais são os canais de venda? O tipo de... Os produtos, portfólios e tudo mais. Eu pergunto tudo isso. Essa é a única coisa que realmente eu acho que é importante pra gente saber. Pra gente não ter uma proposta muito destoada do que da realidade do cliente. O resto, cara, especificidades da empresa, eu prefiro perguntar e facilitar essa reunião e descobrir na reunião. André, curti muito a ideia e acho que agora sim tenho mais chance de fechar. Legal. Fico feliz em saber, Thiago. Eu já sei vários dos problemas. Pois o sócio conversa comigo toda semana. Mesmo assim, eu ainda não sabia o melhor caminho. Que bom. Fico feliz de ter ajudado. Tenta esse esquema aí. Bola aí. Bom dia, Felipe. Bola um... Bola essa proposta dupla aí. Cara, e ó. Proposta de uma página, viu, velho? Uma página. Uma página só. Escopo. Palavá, palavá. Duas opções. Preço embaixo. Cai isso. Entendeu? Não precisa... Não precisa impressionar ninguém. Você tá trocando ideia com dois donos de negócio. Você tá passando um escopo de trabalho e uma estimativa de preço. É isso. É uma conversa preliminar. Tá bom? Muito bom. Muito bom. Começamos bem hoje. Começamos e... Uma consultoria. Pra quem chegou atrasado. Tava rolando uma consultoria aqui ao vivo. O Thiago agora... Vai agora fazer uma reunião com um grupo de sócios. Pra ver se ele consegue fechar um projeto um pouco mais robusto. Pedrão tá mandando dicas importantes aí. Mostrar cases. Eu entendo, né? Que... Esse cliente já conheça seu trabalho porque ele é da casa. Mas esses cases vão ser importantes principalmente pros sócios, né? Até pra eles terem uma dimensão aí do tipo... O que que esse cara vai fazer, né? Porque esses dois escopos de trabalho diferentes... Me dá amostragem pra eu saber que de fato você sabe o que você tá fazendo. Isso é importante. Ah, André, mas eu não tenho nenhum case. Se vira, irmão. Se não tem case, você vai ter que dar um jeito. Você vai ter que dar um jeito. Ou você vai criar um discurso falando que... Vocês acabaram de desenvolver novos serviços. Que vocês têm se especializado na parte de estratégia. Têm feito os cursos e tudo mais. Isso vai ter... Ele vai... Você dá um argumentozinho pro cara que ele ia baixar o preço por causa disso. Porque ele é o primeiro. Mas é melhor do que mentir. Né? Ou se você já tem o cases. Que talvez você... Temos três bons... Ótimo. Ótimo. E apresente o case do jeito que o Pedrão tá falando aí também. Né? Não é o que você fez. É como você solucionou. Eu sempre falo. Você não vai falar... Rebranding... De uma plataforma de e-commerce. Não. Você explica. Você fala o quê? Uma nova forma... De uma plataforma de e-commerce... Se conectar com todos os tipos de empreendedores brasileiros. Esse é o problema. Essa foi a solução. É isso que o resultado do cliente queria. Conta a história. Transforma em história. Você tem três bons projetos. Ótimo. Não fica mostrando mock-up, irmão. Se você quiser deixar um mock-up... Põe um mock-up. Mas conta você a história. Ótimo. Esse cliente saiu daqui e foi pra cá. Beleza? Imagina, por exemplo. Você é generoso e você que tá ajudando pra caralho aí. E esse exemplo que eu dei, gente... É um exemplo real, tá? É o da loja integrada. O projeto que eu fiz lá pro grupo VTex. Era isso. Esse foi o projeto. Ah, foi um puta rebrand. Mudou a identidade, posicionamento. Mudou tudo. Mas o problema principal deles qual que era? Eles não sabiam se comunicar com os clientes. Eles tinham um portfólio de clientes que é empreendedores brasileiros. Vai desde o Joãozinho, que tem 16 anos, tá começando a vender camiseta. Até o seu Manuel, que tem uma loja no Brás, em São Paulo, há 30 anos e tá indo pro digital. Como é que você se comunica com os dois? Essa era a treta deles. E é isso que merece ser contado num case. Entendeu? O resto... O resto, posicionamento novo, identidade nova... O cliente vai ver. Muito bom, muito bom. Gostei, hein? Que puta live. Livão. Tá, o Niquinho gostou. Niki! Curtiu, Niki? Tá tranquilo. Tá tranquilo lá. Temos uma dúvida aqui. Henrique. Quero muito entrar por marcados, mas não sei se vou ter verba. Vale a pena a Aico do Léo Becker? Bom, aí você vai perguntar pro Léo Becker, né? Cara, eu não sei. Eu não conheço. Eu fiz uma participação lá. Tem aula minha lá. Mas, mais fácil é você perguntar pros alunos dele. Ó. Sobre o marcados. Hoje é dia... Que dia é hoje? Hoje é dia... Oito. Oito de novembro. Eu prometi que eu ia avisar com um mês de antecedência. Então eu vou avisar agora. Dia oito de dezembro a gente vai abrir a comunidade. Vai lá, Thiago. Boa sorte, irmão. Depois... Amanhã você conta pra gente como foi. Tá bom? A gente faz um debriefing dessa reunião. Eu falei que eu ia avisar com um mês de antecedência. Hoje é oito de novembro. Dia oito de dezembro a gente vai abrir a comunidade. Obrigado, Helena. Dia oito de dezembro a gente vai abrir a comunidade. Foda-se a Copa? Foda-se a Copa. Brincadeira. Pode assistir a Copa. Copa é Copa, né, amor? Copa é Copa. Gabriela Cofone está ansiosa pra Copa. Mas, durante a Copa, vai abrir a comunidade. Tá? Dia oito de dezembro. Já pega o cartão de crédito. A gente consegue... Normalmente. A gente consegue, no final, habilitar. Hotmart libera pra gente aquele pagamento inteligente. Ou pagamento com dois cartões. A gente não consegue. Eu não posso afirmar pra vocês. É isso que a gente vai ter isso. Porque eu não estou no controle dessa situação. Agora. Fala pra patroa que é investimento, cara. Você não está gastando dinheiro com carro. Com... Não é um passivo. É um ativo. Tá bom? Mas, então, voltando. Eu não posso prometer que a gente vai ter todas essas... Essas formas alternativas de pagamento. Embora, até agora, todas as vezes que a gente abriu o carrinho, a gente conseguiu. Tipo, no último dia os caras liberam. Mas, libera. De qualquer maneira, você tem um mês pra se preparar. Ó. É final de ano. A gente se preocupou pra deixar próximo do décimo terceiro também. Tá bom? Então... Dia oito de dezembro, gente. Temos uma data. Gabriela? Qual é a data? Oito. Oito do quê? Dezembro. Oito de dezembro. Gabriela falou. Natal. Quase no Natal. Pra você fechar o ano na comunidade, no Mercados. Alena, você é incrível. Muito obrigado por esses depoimentos. Loyal Design. Mano, você entrou e vale a pena. Nem sei quem é você. Quem é Loyal Design? Tá vendo? Tem vários... Esses caras aí, ó. Ah, Yev, você... As pessoas aqui, ó. Só elogiando. Fico até sem graça. O Loyal Design, eu não sei quem é você, cara. Ou... O Gabriel. Ô, Gabriel. Supermer de Dolona. Valeu os dois. Da hora. Tem várias pessoas na comunidade que eu chamo de ninjas silenciosos. As pessoas não falam nada. Obrigado, Leandro. As pessoas não falam nada. Elas ficam silenciosas na comunidade. Assistindo as aulas. Né? Só quietinho, quietinho. E aí, consumindo tudo. E aí, do nada, me manda uma mensagem por DM. Porra, André. Fechei um projeto de 50 mil, mano. Você é foda. Fico feliz em saber. Fico feliz em saber. Então, é isso, gente. É oito de dezembro, hein? Oito de dezembro. Quem aí tem uma dúvida boa pra gente encerrar o Chave de Ouro? Deixa eu ver se passou alguma aqui que eu não vi. Ah, o Gui tinha mandado aqui, né? Recebi um feedback recente que o cliente disse que o objetivo, que era pra dois anos, foi alcançado em um ano com o posicionamento que fizemos. Isso seria um bom argumento e case pra mostrar? Porra, Guilherme. Porra, Guilherme. Mas é lógico. Isso aí tem que estar na tua testa. Dois anos em um. Esse é o título desse case. Dois anos em um. Não tem nada que valha mais pra um empresário do que tempo. Você ganhou doze meses de vida pro cara? Você tá de brincadeira comigo, Guilherme? Eu quero esse case contado em vídeo, em áudio, em texto, em imagens, em NFTs. Pelo amor de Deus, bota no mundo esse título. Dois anos em um. O posicionamento que rendeu... Dois anos em um. O reposicionamento que dobrou o faturamento. Business terms. Vamos falar em termos de negócio. Dois anos em um. Reposicionamento. Dobrou o faturamento. Essas são as palavras-chave. Guilherme. Se eu não ver isso aí até hoje, no final do dia, mano. Eu vou te buscar. Ai, ai, ai. Pelo amor de Deus. Eu revogo os seus... Eu revogo os seus assinaturas no marcados. Se eu não ver esse case. Pelo amor de Deus. Vamos pra cima, mano. Parabéns, inclusive, Gui. Parabéns. E aí a galera fala, mas branding não é metrificável. É. Não é metrificável na semana que vem, né? Precisa esperar um pouco. Demora pra vir o resultado de algo que tem estratégia, né? Não é marketing digital. Não é marketing direto. Da hora, mano. Parabéns de verdade, Gui. Isso é um puta case, velho. Mano, eu tô falando sério, cara. Você tem que fazer o seguinte. Tipo... Você tem que... Nós estamos... Em novembro. Eu quero que você conte essa história duas vezes por semana. Não importa aonde. Foda-se. Cria formatos. Cria formatos. Cria formatos. E aí, tipo... Você vai contar a história do case. E aí depois você vai fazer um post dos aprendizados. Aprendizados de um projeto de branding que dobrou o faturamento do cliente. Olha esse título. Essa empresa avançou 12 meses Com essa estratégia de branding. Olha, eu acho que o que o conteúdo nos ensina É aprender a olhar pro nosso trabalho Em forma... Em forma... No formato de clickbait. Como que você consegue colocar o seu trabalho num formato de clickbait. Tipo... Isso não é manipulação. Isso é simplesmente... A capacidade de a gente conseguir chamar a atenção De um público Que precisa do que a gente sabe fazer. Entende? Eu acho que às vezes a gente fica muito... Muito puritano. Né? A gente fica muito... Muito... Averso A criar textos comercialmente vendáveis. Gente... Pegou o esquema sim, Libertual. Você pegou o esquema. O esquema já tá em você. Tem um amigo meu Formado em comunicação Que ele sempre me... Mas ele me fala isso Desde a época da faculdade Que ele fazia... É... Publicidade. Ele sempre me falava isso. André, o que vende É sexo e violência. É uma frase Esdrúxula Mas serve pra gente lembrar Que o ser humano Eu e você A gente é bem primitivo A gente acha A gente gosta de sofisticar A nossa existência A gente acha que a gente é super rebuscado E nós somos, né? Ok Mas na nossa essência Aquilo que chama Atrai o nosso olhar Que são temas Básicos Primitivos Então, tipo O que ele quer dizer Com sexo e violência? Cara As pessoas estão o tempo inteiro Vivendo a vida Olhando pros seus próprios umbigos Como que eu posso viver melhor? Ganhar mais dinheiro? Ter o meu status Melhor Pros meus pares? Como eu posso transar mais? Como eu posso não morrer? São coisas primitivas Então, tipo Se a gente aprende A olhar pro nosso trabalho E enquadrar ele Nesse esquema de clickbait Isso é simplesmente A gente Falando o que a gente Precisa falar Pra ter a oportunidade De apresentar Apresentar O que nós de fato Podemos fazer Certo? Isso não é manipulação Isso não é Vulgarização Ou prostituição Da profissão Isso não existe As pessoas que falam isso Normalmente estão Completamente frustradas Porque não conseguem A atenção De quem elas gostariam Entende? Pensem nisso Pensem nisso Pensem nisso Tipo As pessoas Que vão contratar A gente Cara Você acha realmente Que elas estão dispostas A ficar entrando Em site De consultoria De marca Olhando Lendo case Por case Aqueles cases Com texto Mais técnico Puxado Pra quem é Da área de estratégia Não 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 acho que não Tem que fazer textos Jornalísticos Redação Jornalística Sabe Como se você estivesse Contando um caso Contando uma história De fato De algo Um problema Tem que ter clímax Tem que ter Perda Vitória Choro Alegria Tem que ter tudo E se você quiser Conseguir Colocar Essas informações Importantes Num título É aí que você Ganha uma oportunidade É só você pensar Rolando no feed Do LinkedIn O que que você acha Que é mais fácil Pra um empresário Que possa estar procurando Serviços de branding O que que é mais fácil Ele parar Não é não Estudo de caso Rebranding Da marca Frables Eu não sei Quem é Frables Estudo de caso Já me dá sono Estudo de caso Olha que tédio Dá vontade de bocejar Agora Você vê um título Dois anos e um ano O reposicionamento Que fez O faturamento Dobrar Da empresa tal Porra Aí temos uma notícia Aí o cara tem um motivo Peraí Como assim Dois anos e um ano Eu estou aqui Correndo atrás Do meu próprio rabo Esse maluco Dobrou o faturamento Com reposicionamento O que que é isso Sexo e violência É isso então Salve meu Eu gostei desse cara Mano Eu gostei desse cara Esse cara é tipo É tipo Olha isso aqui Amor Me fala se isso aqui Não é uma frase Que eu falaria Ele mandou aqui Nos comentários Salve meu nome Eu sou o Levi Leal Vão ouvir falar de mim Seria algo Que eu falaria Gostou né Levi Leal Da hora Ele já tem um nome Igual os caras Do universo Da Marvel Que é repetindo A primeira letra Tipo Peter Parker Levi Leal Muito bom Gente Então tá bom Então já que ninguém Mandou uma dúvida Aí final Vamos só aqui Dar o bom dia Para o Gui Vissoto Que chegou no final Né Gui Só deixar um abraço Aí para o Gui Falar meu irmão Um ótimo dia de trabalho Para você Tá para amanhã Tenta chegar às oito Peter Parker Pode querer Ele entrou bem Nessa hora Ô mano Você deixou todo mundo Com vontade Quando você mostrou Aquele pedacinho De fantasia Só Ai ai Então beleza Cardio feito Live feita Gente Um ótimo dia de trabalho Para todos vocês Agradeço a companhia E amanhã Estamos aqui Às oito horas da manhã Live em bed Tá bom Beijo para todo mundo